A ATA sempre está preparada, nós temos a preparação da maneira de TUR-AIA que o Sul Beach está conosco. Nós estamos trabalhando de uma experiência de mais de 20 anos com o evento aqui da Binhuruba. E TUR-AIA nos dá conta de que o HOP sostém de múltiplos sponsors, múltiplos partners de Bambisa e Reto aqui. Então, é um HOP interessante para o TUR-AIA. Ainda tem sponsors e rendem o que quer patrocinar o evento aqui da mesma maneira. Bem a cerca, então, dando suporte no evento aqui, que está grande. Eu quero dizer, nós estamos muito animados porque, como eu disse, em 2020, nós tínhamos um livro. Ela realmente não tinha estado TUR-AIA nos últimos dois anos, então, não pensamos que nós nunca tínhamos aqui. Mas, este ano, nós fomos honrados de que ela vai ser o nosso headliner na noite de setembro. E, em combinação com os homens, que, quando você fala dos dois vozes e a história dos dois talentos, eu acho que isso vai ser algo especial. Vai ser mágico. Nós temos que ter todos lá. Eu quero dizer, nós temos mais de 7,000 pessoas vindo para a isla por esse dia. Então, nós estamos esperando um 7,000 pessoas, mais ou menos, vindo para o evento aqui. Nós estamos esperando um 7,000 pessoas, mais ou menos, para o evento aqui. Eu pensei que é uma combinação, eu acho que, de maneira, eles não se adaptam para o evento, você vê. Nós temos que ter uma ideia ali em uma série de contas que está mais評ada. Eu acho que é uma combine de todos os outros que estão novos ao mesmo tempo, você acha que está ir no momento em relação? Mas, obviamente, o nosso local, também está em volta de um espetáculo. Eu acho que é uma combinação. Eu acho que, em uma maneira, eles olham em uma mesma maneira. A Soul Beach, Aruba, é uma coisa que eles falam em casa. E as pessoas que são DJs me chamam agora, e dizem, meu garoto, Jazzy Jeff, estava na cidade. Ele me disse que eu preciso jogar isso. Então, Chuck Chillout, que veio lá no ano passado, ele está na rádio da Nova Nova. Ele me chamou, me olhou e disse, mano, eu estou ouvindo meu garoto DJ Active, ele está vindo todos os anos. Eu preciso estar lá este ano. Ele disse, eu preciso experimentar isso. Então, está começando a fazer a buzz, no mundo do DJ, ou já está começando a fazer a buzz por muitos anos. Mas a coisa é, a block party, nós conseguimos colocar um DJ em ambos os lados, e as pessoas poderiam gostar de todos os tipos de música. Nós fazemos R&B e Hip Hop para um tempo. E este ano, nós esperamos incorporar a música latim. Então, a block party é a block party. É a coisa agora. Nós temos que dizer, que este ano vai ser uma semana monumental. E eu acho que, mais sempre, as pessoas precisam de uma maneira de sair de todo o mundo. E faça uma semana, onde você pode tomar sua mente de qualquer coisa, de qualquer coisa que seus amigos, sua família, e uma grande experiência. Então, nós estamos olhando para você nos reunir em Soul Beach. A música festival de Aruba, May 22-27. O site é SoulBeach.com. falar da água! Resumo ver a você, esses problemas até você! Valeu! Aqui está 3 minutos. 강alha, nossos braços.